No ar mais um começo de conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. Já percebeu que o celular se tornou quase com a extensão do nosso corpo, se pensamos em enviar uma mensagem para algum amigo ou familiar, isso acontece por aplicativos de mensagem. Para passar um tempo ou minimizar o tédio, recorremos às mídias sociais e aos vídeos disponíveis na web. Esse cenário tão conectado entrou em cena a profissão influencer. Também é conhecido como influenciador e criador de conteúdos. Esse profissional trabalha com as redes sociais para compartilhar ideias e, sobretudo, marcas. Eles fazem parcerias, estudam os produtos ou serviços e levam os benefícios aos seus seguidores. O principal objetivo é engajar esse público e motivar ações, ou seja, uma carreira que tem tudo a ver com o marketing. Em Caratinga, muitos têm se destacado nessa área. Nossa entrevistada de hoje é uma criadora de conteúdos. Ela começou gravando o dia a dia no Instagram. Conforme foi crescendo, ela decidiu criar o Tik Tok. De agosto de 2021 para cá, ela conseguiu quase um milhão de seguidores. Ela começou a se dedicar mesmo a essa carreira no início da pandemia, quando ficou desempregada. Hoje ela está quase batendo um milhão de seguidores no Tik Tok. Ela também tem um canal de YouTube que se chama Fluperanos, juntamente com seu namorado e um outro influencer. A ex-vendedora de loja física tem 33 anos, é mãe de dois filhos, um de dois, um de dezesseis anos e namora um criador de conteúdos. Daqui a pouco você vai saber quem é a nossa entrevistada muito especial de hoje. Não saia daí. Nós voltamos já, já. Este é o primeiro bloco de mais um Começo Conversa, um programa produzido pela NEC TV, mantido pela FUNEC e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Vamos começar nosso bate-papo com a convidada de hoje, a criadora de conteúdos digital, influência Pauliane Maria Castro, mais conhecida como Pauli Castro. Pauli, você é muito bem-vindo ao Começo Conversa. Obrigada. Um prazer te receber aqui. Prazer todo mundo. Como é que é isso? De vendedora do balcão de loja a quase um milhão de seguidores. É, é muita emoção, né? Conta pra nós como é que é isso. Então, eu sempre gostei muito de gravar dia a dia, meu, sou um pouco doidinha assim. E aí meu Instagram foi crescendo muito. Muito. E isso trabalhando ainda como vendedora, você já gostava de gravar? Isso. Eu gravava no meu emprego. Muito bem. A minha patroa me dava liberdade e tudo e tal. E aí foi crescendo, 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 mas ainda não sabia ganhar dinheiro com isso. Então, eu trabalhava fora. Só que aí eu via todo mundo ganhando dinheiro. Eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro também, né? Só que eu, como eu tinha filho, eu sou mãe solteira, né? Eu crio meus filhos sozinha. Então, eu pensava, eu tinha que ter uma carteira assinada pra me ter segurança. Aí eu tinha medo de arriscar até que veio a pandemia. E aí eu fiz parte do corte da empresa, né? Me dispensava. E aí eu falei, agora é tudo ou nada. Aí eu comecei a gravar, gravar, gravar. Até que eu fui agenciada, né? Entrei pra uma agência onde ela começou a monetizar os meus vídeos. E aí eu fui tendo mais, como que fala, incentivo ainda de gravar. E aí cheguei a quase um milhão. Falta um pouquinho. Ah, bacana. Eu tô te ouvindo aí, pensando aqui o seguinte. Nós estamos vivendo um momento que a economia não vai muito bem. É um momento de crise, né? E muita gente perdendo emprego, né? Sim. Mas eu sempre falo isso com meus alunos, por exemplo. E nos vídeos que eu também gravo, né? Que quando uma porta se fecha, certamente abrem-se outras janelas. Muito melhor. Aí tem que tirar, criar oportunidades em cima da diversidade, né? Sim. Legal isso, porque você ficou desempregada e partiu pra cima. Sim, se eu fizer uma escala da minha vida, eu já trabalhei de doméstica pra ganhar 300 reais por mês pra sustentar meus filhos. Então, assim, a minha escala... Nossa, hoje em dia, se eu comparar a Poli com a Poliane de antes... É uma história de vida bacana demais, né? Muito bem. Você tem dois filhos. Dois filhos. E já são adolescentes, né? Sim. Um pré-adolescente, outro já é adolescente. 16 e 12 anos. Como é que lida com isso? Quer dizer, com a mãe... Eles me ajudam. É? Sim, e na escola, né? Agora, assim, já tem reconhecimento. Igual saiu na rua, as pessoas já pedem pra tirar foto. Já tô nesse nível, assim. Aí, as crianças da escola, da minha menina, falam assim... Ah, ele é filho da Policasa, pede pra mandar um beijo pra mim. Então, assim, tem um retorno muito bom das pessoas. Não tem haters, né? Achando ruim, essas coisas criticando, não. Aí, eles ficam até mais famosinhos na escola também. Mas eu ia te perguntar sobre isso, sobre os famosos haters, né? Como é que funciona isso? Porque, na verdade, assim, você tem um trabalho que é um trabalho que é elogiado, porque tem quase um milhão de seguidores. Tem que ser um bom trabalho. Mas também tem crítica nisso tudo. É muito complicado, né? Existe, né? Como é que lida isso com você e seus filhos? Então, eu já tive muito mais haters quando eu comecei. Daqui de Caratinga mesmo, né? Hoje em dia, de 100% de haters que eu tinha, eu tenho 20%. Eu não dou ideia, porque eu comecei a filtrar só o que me crê, o que me faz crescer. O que me diminui, não. Porque são pessoas que nem conhecem a minha vida, então, só fala por falar, né? Pô, bacana demais. Eu vou conversando com você aqui, tô vendo, assim, que história de vida interessante e que aprendizado pra todo mundo, né? Até eu fico em choque. É, eu gostei disso. Quer dizer, vou dar confiança pra aquilo que me faz crescer. Isso. O que me diminui, pra que eu vou dar confiança pra isso? Sim, porque até tem uma história... É legal pra as pessoas ficam paradas em crítica, né? Às vezes recebem uma crítica e aquilo dá aquela destruída e dá aquela... Eu tenho uma história que eu criei uma vaquinha online no meu Instagram. Pra me colocar o meu silicone. Porque como eu sou mãe, gente, 10 mil não vem assim, né? Pensei, vou pedir meus seguidores que quiserem me ajudar a doar nessa vaquinha. Foi o reboliço, assim, no Instagram. O pessoal começou... Aí eu tive rei, tem que começar a me criticar, falando que eu não tinha vergonha de pedir dinheiro pra pôr silicone. Aí foi mais pesado e me desanimou. Eu tive uma fase de desanimar, de não gravar mais. Isso foi ano 2019. Não querer gravar mais, sair do Instagram, parei de mexer, porque eu deixei o que as pessoas pensavam me dominar. Que não dizia sobre a minha verdade. Até que eu parei e pensei e falei, não, a verdade é minha. Eu não tô roubando, eu não tô matando, eu tô pedindo. Quem quiser, ajuda. Aí eu desisti do meu silicone, sim, nessa época. E custei a voltar pro Instagram. E quando eu voltei, eu falei, daqui pra frente eu só absorvo o que me faz crescer. O que me diminui, não. Interessante. Eu fico imaginando assim, como que algumas coisas incomodam tantas outras pessoas, né? Por que o fato de você fazer uma vaquinha pode incomodar alguém? Eu ajudo ou não ajudo, quer dizer... Tem uma menina que ela me deu um sutiã, que é o pó cirúrgico, né? Pra me incentivar. Ela falou, pode não desiste. Foi lá na minha casa, levou uma seguidora. E aí eu fiz um vídeo chorando, agradecendo, emocionada. Uma pessoa foi lá no Instagram dela que me ajudou. E falou assim, você não tem vergonha de ajudar uma menina pra pôr silicone? Tanta gente passando fome. Eu falei, gente, olha onde vai a maldade da pessoa. É muito complicado isso. Aí se a gente for prestar atenção, você não mexe no móvel. Você não sai do lugar. Você pode ter certeza que o seu trabalho tá muito bom. Porque não é fácil ter um milhão de seguidores, não. Então, assim, você vai bater isso rapidinho. Que tipo de conteúdo que você vê que atrai mais as pessoas? Então, o meu nicho, né? Porque a gente tem um nicho, o meu é dia a dia de casal. É eu e meu namorado que grava. Nossos vídeos geralmente viralizam. A gente tem vídeo de 26 milhões de views. A gente tem vídeo de 16 milhões de views. É mesmo? Então, tem um alcance, as páginas muito grandes. 4 milhões de seguidores no Instagram postam a gente. O Henrique, do Henrique Juliano, gravou um vídeo com o nosso áudio. Eu fiquei brava que não me deu o meu arroba. Ah, que legal, que bacana. Mas, assim, Geraldo Luiz, do Balão Geral, gravou com o nosso áudio. Então, assim, tem ganhado uma proporção bem grande. Por que essa sensação de atingir tantas pessoas? Quando nós estamos falando assim, você tem um vídeo aí, por exemplo, com 16 milhões de visualizações? 26 milhões. 26 milhões. Nós estamos falando o seguinte, é alguma coisa que extrapolou Caratinga, região, Minas Gerais, espalhou para o Brasil inteiro. 26 milhões. Isso tem visualização fora do Brasil, com certeza. E atinge pessoas de todo tipo, inclusive famosas, né? Como que é isso, quando você percebe que atingiu um famoso? É muito gratificante. É uma sensação de realização muito, muito grande. Porque algumas pessoas só imaginam que a gente faz videozinhos, né? Mas para a gente ali dentro é muito mais do que só um videozinho. Quando a gente faz, dá certo, que cria uma proporção assim, é como se atingiu o auge do que você quer muito da sua vida, né? Independente de qual seja o seu ramo. Então, para nós é tipo o ápice, né? É muito satisfatório. Você gasta quanto tempo do seu dia por conta disso? Enquanto eu estou com o olho aberto. É mesmo? É 24 horas, né? 24 horas. Tá acordada, tá por conta disso? Ou eu estou editando, ou eu estou postando, ou eu estou buscando ideias para me fazer, ou eu estou gravando. E você, e eu fico imaginando que no começo, por exemplo, hoje você já deve ter uma estrutura de gravação melhor, né? Nada, a gente grava em casa mesmo, com as palestras de família. Eu sei, mas eu falo assim, por exemplo, na pandemia, quando eu resolvi gravar uns vídeos caseiros, né? Eu botava numa escada, o celular botava em cima de livro, até que você vai comprar um tripé e tal. Tem um tripé, tem um ringue. Mas eu imagino que você tem que começar sem nada disso. Sem nada disso. Colocando na janela, caindo e quebrando a tela do celular. E quebrando a tela do celular. Pegando a claridade do lado errado, a confusão danada. Parede verde, sem iluminação, sem nada. Por isso que eu falo, gente, não fique esperando. Ai, quando eu tiver uma ringue boa, quando eu tiver um tripé, eu vou começar. Não, começa. Começa com qualquer coisa que você tiver. Você ter um celular já está valendo. E aí a qualidade da câmera, claro, do celular, da câmera vai... Vai melhorando. Vai melhorando, né? Sim. É porque vai virando prioridade você melhorar a qualidade, né? Porque a qualidade de vídeo manda muito. Mas eu comecei sem qualidade. Sem se preocupar com isso. Hoje você me preocupa, né? Sim. Como é que está a sombra, como é que está a luz, como é que está o áudio. Já tem até microfone agora. Tem, né? Está toda preparada já para fazer as gravações. Você vive disso? Sim. Esse é o seu negócio? Sim. Eu vivo de ser influencer digital. Isso. De criadora de conteúdo, né? De criadora de conteúdo. Faço também influencer, que é divulgar marcas, né? Mas o meu forte mesmo é criar vídeo que eu ganho por visualização. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar para o segundo intervalo e falando sobre isso. Tá, Jair. Se dá para ganhar dinheiro com isso. Se dá para viver disso realmente, tá bom? Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Daqui a pouco seguiremos com esse bate-papo muito especial com a influencer Poli Castro. Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa e hoje recebendo a criadora de conteúdos, Poli Castro. Ei, Poli. Terminamos o primeiro bloco. Eu falei que queria perguntar sobre isso. Dá para viver disso? Dá para ganhar dinheiro com essa profissão? Dá para viver sim. Dá para viver bem. É onde eu estou ganhando mais dinheiro. É só para... Da minha vida toda. É? É. E ganha dinheiro. Que jeito? Fazendo propaganda das pessoas? Como é que é isso? Quem é que te... Eu ganho de três formas. Eu sou agenciada, onde eu ganho por visualização, né? Aí eu trabalho para a China. Eu ganho em dólar. Uhum. Por view. E tenho parcerias que eu faço no TikTok, onde eu cobro de... Geralmente quem vem de cursos de renda extra, deixo o link na plataforma, eu cobro por dia, na minha biografia, minha bio. E no Instagram eu faço divulgação de empresas, né? Parcerias de... Todos os tipos de empresas que as pessoas prestam serviço, né? Tem o de semi-joias, tem o de roupa, tem o de unha, cabelo, essas coisas assim. E tem algum cuidado, por exemplo, sobre determinadas marcas, determinados produtos? Você fala, isso eu não quero... Sim. Tem disso, não? Tenho. Quando eu divulgo uma empresa, automaticamente eu estou passando para a pessoa que pode ir, que é seguro, né? Então eu não posso ir lá no meu Instagram, divulgar uma marca, qual eu não tenho conhecimento, ou uma coisa que pode ser golpe, né? A internet é muito perigosa, então... Tem muito fake, né? Tem muito fake, muito fake. Agora, mas independente disso, eu falo sobre questões mesmo assim, que envolvam as suas crenças, os seus valores, tem alguma coisa que você fala, não, isso eu não vou divulgar, porque se eu não gosto disso, tem disso, não? Não, não, eu não tenho muito tabu com as coisas, não, eu divulgo tranquilo. Profissional, chegou... A minha única preocupação é se é golpe, se é verdadeiro, essas coisas assim, porque aí... E se o produto é de fato bom ou não, porque também pode ficar ruim, né? Concorrência, como é que é esse mercado aí? Eu não enxergo concorrência, não. Não? Porque o mercado digital, ele é amplo, demais. Então, tem público para todo mundo, não precisa disputar, não precisa... Ninguém toma lugar de ninguém, né? Então, ali no Vale do Aço, por exemplo, a gente percebe, entre os influenciadores e criadores de conteúdo, uma concorrência a ponto de um ficar atacando o outro, outro atacando o outro. É, no caso deles, é mais o blogueiro, né? Por causa de divulgação, não, aí acontece mesmo, nessa área da divulgação, aí um quer pegar mais do que o outro. Tá, mas aqui tem a decisão de atacar o outro? Aqui tem, tem, sempre tem. Eu falei que não tem disputa na criação de conteúdo, na plataforma tipo TikTok, A criatividade, né? A criatividade é livre, o espaço tem a vontade, né? Esse é um espaço que dá para crescer muito ainda, né? Agora, essa questão, aqui em Caratinha tem muito assim, Assim, eu já tive pessoas que tentou me derrubar, Assim, eu fiz uma divulgação, foram na pessoa e falou de mim. Só que ela me contou e depois ela falou assim, Pô, olha, eu achei um absurdo. Então, assim, tem assim, uns puxa de tapete. Foram lá para falar bom de você? É. É? Tipo assim, não faz com ela não, por conta disso. Sim, não, falou assim, Ah, o que você acha dessa Poli K? Você não gosta do conteúdo dela, não. É, não acho que ela faz bem, não. Aí ela falou, eu tenho uma amiga para te indicar, ela é melhor. Aí ela entendeu. Então, tem uns puxa de tapete, assim. Coisa feia, né? Mas eu não ligo, não. Não, né? A lei do retorno, né? Funciona assim, ó. Tum, tum. Então, eu só importo com o que eu faço, O que os outros fazem, Depois ele resolve com ele mesmo. Conta para nós o que que é e a Poli. Todo mundo te pergunta isso. Então, todo mundo, todo dia eu respondo isso no Instagram. É a Poli, significa ela. Eu me refiro em terceira pessoa. Tipo assim, ah, ela gosta. Tô falando eu. Entendi. Ela quer. Tô referindo a eu. Só que o é, é tipo ela com preguiça. Ah, faltando o L, né? Isso, aí fica, é a quer, vai, a Poli. É a Poli. É a Poli. É a Poli. Interessante isso. Acabou, eu não amei com uma marca, né? Ficou uma marca registrada. Até tenho projetos com ela, para frente. Eu pretendo abrir uma marca chamada ela. Você trabalha, você, seu namorado e o Bugarelli, não é isso? Sim, sabe. E vocês resolveram que ela entrar no YouTube também. No YouTube também. Como é que se deu isso? Qual que é a ideia? Fizemos um vídeo no aniversário do Sávio, né? O Sávio estava, a gente já se conhecia de algumas campanhas em Caratinga, mas não, não éramos amigos. Eu e meu namorado foi na pizzaria e chegamos lá e ele estava abraçado com o bolo, sozinho. Com o bolo. Isso. Aí a gente falou assim, vamos filmar ele, filmamos ele e esse vídeo ganhou uma proporção enorme. Eu ganhei em uma semana 10 mil seguidores no Instagram, que é o mais difícil de ganhar seguidor. E ganhou uma proporção muito grande esse vídeo. E aí a gente se aproximou, muito. E ele começou a frequentar a minha casa e tal. E a gente pensou, por que não criar um canal? Porque a gente tem os conteúdos parecidos, que é mais levado para a comédia. E aí falamos, vamos criar um canal? Vamos criar um canal. Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Porque o YouTube é monetizado também. E aí, qual vai ser o nome? Ah, falei, Floperamos. Aí ficou, criamos o canal e a gente grava. Até precisamos dedicar um pouquinho mais a essa plataforma. Quais as mídias que vocês estão trabalhando hoje? Quais são os canais? YouTube, Instagram, TikTok e Kawaii. Quais? E o Facebook, não? Não. Por que, hein? Nem tenho. Nem tem Facebook? Não? Não é um bom... É um público... Cada plataforma é um tipo de público. Mesmo a gente tendo um milhão no TikTok, o público de lá não costuma migrar para a outra. Cada plataforma é um tipo de público. Então, assim... O Facebook, a gente nem pensou, porque a gente não sabe o que rola lá. A preferência do público. O TikTok é vídeos curtos. E o Kawaii também. Vídeos curtos que prendem a pessoa. Não é rápido. O Instagram é mais uma coisa de vitrine. Mais beleza. No TikTok eu gravo só descabelada, sem depilar suváculo. Não tem essa preocupação toda não. Nenhuma. O Instagram já é mais exigente. O TikTok... Ele exige... Beleza. O TikTok tem um pouco de reverência também, né? Um pouco de reverência mesmo, de fazer ao natural e... O quanto mais natural, mais seu vídeo vai subir. Tem preocupação com linguagem? Não. Não? Tem, assim, né? Com o que a gente vai falar e com o público vai entender. Machismo. Entendi. Racismo, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem esse cuidado, né? Porque, às vezes, uma palavrinha... Igual tem vídeo que, às vezes, o Cláudio fala alguma coisa comigo brincando, aí todo mundo leva e fala Ah, ele é machista. Se ele aponta o dedo falando pra mim num vídeo, aí todo mundo vai lá Machista, nananana. Então, assim, a internet é perigosa. Então, a gente tem cuidado, assim, com a linguagem. Tem um vídeo que nem tem fala. Eu só coloco uma música, aí o Cláudio fica com ciúme e vem. Aí, quando ele vem, ele faz assim. Esse vídeo, nossa, pessoal... Bombou. Entendeu o que era o machismo dele. Entendeu como ele era machismo, era abusivo. Vamos fazer um rápido intervalo? A conversa está muito interessante. Daqui a pouco nós voltamos com mais Policastro. Estamos começando o terceiro, último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar ainda mais um pouco de uma entrevista sensacional com a criadora de conteúdos, Poli Castro. Poli, eu queria voltar rapidamente nessa questão da monetização. O que é isso? Monetizar, vamos monetizar... Monetizar é pagar, receber... Eu sei, mas como é que você consegue fazer isso? Vou monetizar. Você pensou nisso, quer dizer? Eu vou montar um negócio para monetizar. Você montou vídeo para isso? Não. Somente o YouTube, né? As outras plataformas, eu criava vídeo por gostar mesmo. Só de chegar a um milhão de viz para mim já é... Entendi. Não tinha essa preocupação, não. Aí, uma agência entrou em contato com o meu namorado e recrutou ele. E ele me indicou. Tanto que quando eu montei o Kawaii, né? Que eu fiz a conta do Kawaii, eu não tinha nenhum seguidor. Porque a gente ganha do TikTok no Kawaii. Quanto mais seguidor você tem no TikTok, mais monetizado você é no Kawaii. Entendi. Aí, hoje eu tenho 540 mil no Kawaii. Mas eu criei minha conta sem nenhum seguidor. Agora, e o YouTube? E o YouTube montou para isso? Quer dizer, eu vou montar o YouTube para ganhar dinheiro. Sim, para ganhar dinheiro. Porque... E a intenção é ganhar dinheiro de que jeito? Quer dizer, é ter muito seguidor ali, aponta as pessoas divulgarem através do YouTube. É isso? A ideia é essa? Não, não. Não? Não. É usar o YouTube. É só ganhar o dinheiro mesmo. Porque no YouTube é assim. Você ganha por visualização também. A partir do momento que você cria a conta, que você tem mais de mil seguidores e 4 mil horas de visualização, você já começa automaticamente a ser monetizado pela plataforma. A própria plataforma te remunera? Sim. Não é agência, nada. Já é a própria plataforma. E o YouTube é a plataforma que mais paga bem. Se você crescer muito. Porque a gente tem projetos de abrir empresas, vender alguma coisa que seja a marca nossa. A gente tem projetos amplos ainda para fazer o meu namorado, né? Então, a gente precisa virar muito dinheiro. Você, você... Pois é, bacana. Está com um projeto bacana sobre isso. Aproveita e fala para mim isso. Quais são os seus projetos para o futuro? Então, alguns ainda estão em construção, né? Mas a gente tem um projeto de entregar algo para os seguidores que ajudam eles também a desenvolver o sonho deles, né? Porque muita gente tem vontade de gravar, tem vontade de fazer um vídeo e tem vergonha. Porque os outros vão pensar. Ainda mais que a gente mora em cidade pequena, né? Aí o medo do julgamento é maior. Então, a gente tem um projeto para ajudar pessoas nessa área, né? Já está em andamento. A gente tem um projeto de ir embora daqui. A gente não vai ficar muito tempo aqui em Caratinga, até por oportunidade mesmo de expandir mais. E a gente tem um projeto de ter nossa marca própria. Ter livrão, ter roupas da nossa marca. Para que a gente tenha... A gente está fazendo uma construção de ter fãs mesmo. Bacana. E vai mover todo esse mercado para a gente. Muito bem. A gente deve ser milionário. É um projeto. Um projeto autossuírus. E dá, eu tenho foco, eu tenho muito foco. Tipo, eu olho a Camila Loures, não sei se você conhece, ela é de BH. Ela começou do nada no YouTube. Hoje em dia ela tem 10 fazendas, 8 mansões. Ela é mais do que milionária. Tudo da internet. Eu falei, ela consegue, eu consigo também. Tá certo. O pensamento tem que ser assim. Eu penso grande. Tem que ser grande, tem que ser proativo. Eu falo com o pessoal que essa visão que a gente tem de futuro, ela tem que ser execuível. Tem que ser alcançável. Mas ela tem que ser desafiadora mesmo. Você não pode pensar assim, o meu objetivo é dar um passo. Não, o meu objetivo é andar quilômetros. Que eu ganhava um salário, né? E aí eu pensava que tava bom. Por um tempo. Aí eu comecei a ver meus amigos que trabalhavam em outras coisas. Comprando carro, moto. E eu no mesmo lugar, só pagando aluguel, comida. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Tem que dar um jeito em minha vida. E aí eu falei, eu somei o que eu recebia por dias do mês. Eu falei, gente, se eu vender chupi-chupi, eu vou ganhar isso tanto. Não vou ter medo, não. Aí foi onde eu enfrentei mesmo, assim. Falei assim, se tem pessoas que compram 10 fazendo, por que eu não vou comprar com a internet? Mas eu custei entender que eu tinha dom. Custei. Eu mesma não acreditava em mim porque eu escutava os outros. Até que umas duas ou três pessoas chegam em mim e falam, Pauli, você tem talento, você não tá sabendo aproveitar isso. Você não tá sabendo distribuir isso. Eu pensava, eu não tenho. Porque eu ouvia outras pessoas. Aí eu fechei aqui o meu ouvido pra essas outras pessoas, que eram amigos próximos que viviam na minha casa, que me derrubavam, tipo assim, psicologicamente. E seguia uma linha, assim. Falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir. Outra pessoa pra me parar sou eu. E fui. Aí vai aparecendo as coisas. Tem uma, tem uma, eu tô ouvindo você falar aí, tô pensando aqui, você falando aqui, o próprio pessoal mais próximo, né? Às vezes até sem muita intenção, eles acabam te puxando pra trás, né? Família, minha família mesmo, minha mãe mesmo, desacreditou. Hoje em dia que ela vê que eu tô conseguindo dar uma vida melhor pros meus filhos, que eu tô conseguindo crescer, agora ela reconhece como emprego. Minha mãe já cansou de falar comigo, vai arrumar um serviço, menina. Eu falei, mãe, eu tô trabalhando. Colando chiclete, figurinha de chiclete no corpo, eu e meu filho, pra fazer vídeo, pra ter visualização. Aí minha mãe olhou assim, falou, você tá precisando de um serviço. Eu falei, mãe, mas esse é meu trabalho, minha filha. Agora ela enxerga como... Trabalho. Trabalho, mas antes não. Acharam que essa menina tá maluca. Meus amigos também riam de mim. É, eu fico lembrando, lembrei da história de um sapinho, né? Da história dos sapos que estavam subindo num... Era um mastro, ia ganhar, quem chegasse lá no alto, e ele era todo escorregadio, e os sapinhos começavam a subir, e os outros embaixo, ele tava, vai cair, vai cair, e ele caía mesmo. Até que foi oito gritando, vai cair, vai cair, e ele foi até chegar lá em cima. E aí descobriu depois, porque ele era surdo. Então, assim, ele não ouviu ninguém falando que ele ia cair, então ele seguiu. É, exatamente. Às vezes a gente tem que fazer de surdo, né? Exato, é a frase da minha vida. Quem pode me parar é só eu. E quem pode me levar onde eu quero é só eu. Então, as outras pessoas, tem pessoas que vão agregar, tem pessoas que não. Então, as que vão agregar, ok, tá na minha vida. As que não vão, tô igual sapinho, surdinha. Tô nem vendo. Outro assunto interessante que você tocou, e a questão do seu trabalho, e muitas pessoas trabalham em home office, trabalham no computador o tempo todo, trabalham de casa, né? E ficam com essa fama indevida de que... Ah, não trabalho, ficam o dia inteiro na internet, né? A internet, na verdade, é o nosso futuro, né? Tem que dar pouco, a gente vai estar fazendo quase tudo através dela. É porque a gente cresce escutando que a gente tem que trabalhar, tem que ter uma carteira assinada. Oito horas por dia, tem que suar a camisa, tem... Aí ficou configurado somente isso como trabalho. É. Ou quem fez faculdade, aí é médico, ok, também configura como trabalho. Mas hoje em dia não tem isso mais. Você pode trabalhar do seu celular em casa. Não grava vídeo, mas você pode aprender a editar vídeo e prestar esse serviço pra alguém. Gente, é muito fácil ganhar dinheiro hoje em dia. Pode ficar tranquilo que... Esse é um problema que o pessoal da televisão, de uma maneira geral, também vive, viu? Eu tô procurando um editor e não tô achando de jeito nenhum. É, que a televisão também vive, porque assim, ah, esse pessoal fica lá brincando o dia inteiro, não trabalha, né? Exato. E isso com a mídia, com qualquer mídia, né? Isso é muito comum o pessoal pensar no pessoal do rádio, na televisão, na internet. Só que as pessoas têm que pensar que às vezes elas brincam com o sonho de outra pessoa. Exatamente. Porque a gente faz, quando a gente faz o que gosta, e uma pessoa fala um pouquinho, tipo assim, ah, isso não é trabalho que tá brincando. Dá uma doidinha na gente. Bacana demais. E através da nossa brincadeira, quanta informação boa nós levamos hoje pro telespectador, né? Pô, nós vamos terminando aqui, infelizmente. Conversa muito boa, te agradeço muito. Você tem aí um minuto pras suas considerações finais. Você vai se dirigir pra essa câmera aqui, deixar o seu recado aí pros telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, pros internautas e pros seus seguidores. Sim. Gente, o único recado que eu quero falar pra vocês é isso. Ninguém pode parar você de nada, só você mesmo. Se você quer gravar, quer abrir uma loja, o que você quiser fazer, só faça, só faça. Não escuta as outras pessoas e acredita em você, que você pode chegar onde você quiser. E é isso. Eu amei. Muito obrigada pelo convite, que é muito feliz. E tem algum conceito que você daria pra quem tá querendo começar agora? Começa. Começa, gente. Quer começar a gravar? Não importa qual celular você tem, qual a iluminação, qual a cor da sua parede. Não importa. Só começa a gravar agora, porque com o tempo você vai crescendo, vai pegando prática e rapidinho vai estar topzira. Não preocupa com o ambiente, só com a sua essência e faça. E vergonha? Não, não precisa ter vergonha, não. Então eu comecei a gravar e aí salvava, não postava. Depois comecei a acreditar mais, aí eu já postava. E é assim mesmo, errando, fazendo de novo. O negócio é fazer. Ô, Poli, muito obrigado. Bacana demais. Estamos encerrando mais um começo de conversa. Muito obrigado, Poli Castro. E a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho